Olá gente, bem-vindos ao meu canal. Vamos para o nosso vídeo de hoje de seleção de produtos em saldos na loja Madeira Madeira. Eu espero que goste. Se gostar, deixa aquele like e inscreva-se no meu canal. Obrigada e vamos ao vídeo. Começando por esse guarda-roupa de solteiro com espelho, duas portas de correr e duas gavetas, tuco e a escasa, avena, gráfito, está R$ 842,06 e agora está saindo por R$ 599,89 à vista no cartão Opis. E agora, gente, vamos para as próximas ofertas. E agora, gente, vamos lá. E agora, gente, vamos lá. E agora, gente, vamos lá. E antes de irmos para as próximas ofertas, deixa aquele like que assim eu vou entender que está gostando do meu conteúdo. Inscreva-se no meu canal. Muito obrigada e vamos para o próximo produto. E agora, gente, vamos lá. 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 E se gosta, gente, E agora, gente, vamos lá. E agora, gente. E agora, gente, vamos lá. E agora, gente, vamos lá. E agora, gente. E agora, gente, vamos lá. E agora, gente, vamos lá. E agora, gente. E agora, gente. E agora, gente, vamos lá. E agora, gente, vamos lá. E agora, gente. E agora, gente, vamos lá. E agora, gente. E agora, gente. E agora, gente.